eu achei uma outra uma outra ai? deixa ele no fundo essa não está quebrada não né? eu deixei no fundo e depois eu paio já está fora? é se não ficar quebrado está tendo tudo agora é pronto já está livre está livre já é é é é a 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 Neve, hahaha, neve hahaha, tô, hã? A pôr na grua, papai, né? Uhum. A pôr na grua, porque não pode congelar a mão, papai? Pode. Eu tô congelando meu bato? Uhum. Eu tô? Agora, minha bunda tá cheia de neve. É, tá cheia de neve, rodo colado. Mas amanhã vai esquentar, vai esquentar. Tá pano? Tá pano? Tá pano, papai? O que é que você queria do preguiçoso? Quer que eu traje o do preguiçoso aqui também? Não. Você tá preguiçoso? Ah, não. Eu nem podia dar ajuda dele. Vamos cair. Não, não né? Uoh, puta cheia de neve. Beata ela, beata ela. Beata ela, beata ela, beata ela. Ei, vai. Uh-huh E aí o limite de velocidade 20 milhas É lá patrola? É lá patrola, não digo? Aí, Digo, vem, vem pra cá, Digo, vem pra cá Hã? Ele tá rapando neve Por que ele tem que rapar neve? Pra limpar, ó, hein? Limpar pros carros passarem lá, o carro passando, ó Ó, senão ele escorrega na neve Ele escorrega na neve ali Fazer o quê? Brincar com os sapatos Claro que não Hoje não Vai, vem aqui Espera aí Espera, eu tô gravando O que? O que o carro não pode escorregar? Senão acontece o dente Eu vim vai escorregando O gabo não me escorregou, pai Lembra o gabo não me escorregou? Aham Viu? Não pode nem O que o carro não me escorregou O que o carro não me escorregou? É, eu vou gravar